Música Estamos de volta. A agricultura na região de Birigui está comprometida. Mesmo que tenha chovido, ainda não foi o suficiente para solucionar o problema. Por conta disso, a Secretaria de Agronegócio decidiu entrar com pedido na Defesa Civil de São Paulo para decretar estado de emergência. O contraste de cores mostra que grande parte da plantação de soja em Birigui, no noroeste paulista, não será aproveitada. Os 36 alqueires de Seu Luiz foram prejudicados pela falta de chuva no início do ano. Nós estamos esperando a colheita de 140 sacos por alqueire e a média acho que vai dar uns 50, 40, se der. Então a perca é grande. Vai uns 18 anos que eu mexo com soja, desse jeito eu nunca vi uma seca brava desse jeito. As folhas amarelas e o tamanho das espigas indicam que a produção de milho também foi comprometida pela seca. O produtor cultiva milho em três alqueires para a produção de silagem e já lamenta o resultado da colheita este ano. Foi desestimado na faixa de 50% da produtividade. Porque faltou muita água desde o início, no plantio. Já atrasou o plantio porque faltou chuva na formação do milho e agora na formação das espigas, que é o principal que agora está afetando mais. O cultivo de milho e soja é predominante em Birigui. Segundo especialistas, mesmo que a chuva caia nos próximos dias, não será suficiente para reverter os danos nas plantações. No momento do enchimento de grão das culturas de soja e de milho, faltou muita água, faltou muita água mesmo. Então, isso já está estabelecido, não tem como voltar. A situação levou a Secretaria de Agronegócios de Birigui a entrar com um pedido junto à Defesa Civil do Estado de São Paulo para decretar estado de emergência e adotar medidas que ajudem os produtores a enfrentar os prejuízos causados pela falta de chuva. Comprometeram-se com as dívidas, com valores, para estar comprando defensivos, insumos de forma geral. Então, eles precisam de alguma coisa que ampare eles, de algum documento que ampare eles legalmente para poder estar buscando prorrogar dívidas e esse tipo de coisa. O agricultor é um eterno apostador. Ele aposta com o tempo. Ele não tem domínio do tempo. É um aventureiro, na realidade. E para você que quer se especializar no agronegócio, confira agora as nossas dicas de cursos nas regiões de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Agenda do Campo. Curso de Aplicação de Agrotóxico com Pulverizador Costal Manual está com inscrições abertas em Cardoso. Informações 17 3453 1527. Aprenda a fazer processamento artesanal de carne suína em Fernandópolis. Interessou ligue 17 3442 2860. No próximo dia 26 tem workshop de pecuária leiteira, a partir das 10 horas da manhã, na propriedade Aparecido José da Trindade, em Lourdes. Quer saber mais? Ligue 17 3874 1112. Em Junqueirópolis tem inscrições abertas para o curso de aplicação de agrotóxico com pulverizador costal manual. Detalhes 18 3841 1613. No próximo dia 27 tem workshop de pecuária leiteira em Macaubal. O evento será realizado às 10 horas no Salão de Eventos FestiBom. Informações 17 3874 1112. No Mistura Caipira de hoje você não pode deixar de anotar essa dica. Uma receita de massa com camarão e um tempero especial indiano. Quem mostra pra gente é a repórter Michele Bacelá. Olá Rubens, a receita do nosso Mistura Caipira de hoje é uma massa com camarão e um tempero especial que vem da Índia. E quem vai preparar esse prato pra gente é a Flávia Sardão, chefe de cozinha. E você aí de casa já pode anotar os ingredientes. Para fazer esta receita você vai precisar de 250 gramas de camarão sem casca, uma cebola média picada, dois dentes de alho picados, três colheres de azeite, 50 ml de conhaque, sal, curry, três caixas de creme de leite, 400 gramas de macarrão, salsinha e 80 gramas de queijo parmesão ralado. Nós vamos agora para o passo a passo da receita. Flávia, a gente começa como então? Bom, a gente vai começar colocando água pra ferver. Aqui a gente já deu uma adiantada. A água já tá fervendo. E como você mesmo disse, é um prato com camarão, com frutos do mar, eu coloquei umas cabeças de camarão aqui pra dar um saborzinho a mais na nossa massa, tá? Elas ficam alguns minutinhos, agora a gente já pode tirar. Flávia, e pra fazer esse prato, qual massa é a melhor? Bom, hoje a gente tá usando o penirigate, mas o pessoal que tá em casa pode usar a massa de preferência, pode usar um espaguete, enfim, esse prato vem com quase todos os tipos de massa. Vamos colocar aqui então a massa pra cozinhar. A gente vai despejar o azeite. E aí quem não tiver azeite em casa pode usar óleo, margarina, manteiga. Vamos colocar pra dourar a cebola. E o alho. Agora que já deu uma dourada, ela já suou a cebola, a gente vai acrescentar os camarões. Aqui eu tô usando o camarão médio, já sem a casca e sem as vísceras dele. Pra ele refogar. Então a gente vai mexendo aqui. Até ele ficar bem rosadinho. Flávia, qual é o ponto do camarão, depois que você já colocou pra fritar? Quando ele estiver bem rosadinho assim, a gente já pode acrescentar o conhaque. E nessa fase ele já vai conseguir absorver bem o aroma que eu quero. Então a gente acrescenta o conhaque. Deixa evaporar todo o álcool da bebida. E em seguida a gente já vai temperar com aquele ingrediente misterioso da Índia. Isso. Deixa eu só reduzir esse conhaque. Em casa quem não tiver o conhaque pode usar um vinho branco. Também vai dar um efeito muito parecido. Chegou a hora de temperar. Então aqui a gente tempera com um pouquinho de sal. O sal é a gosto. Sal a gosto, isso. E o nosso tempero indiano, que é o curry. O curry também, ele é uma das figuras mais antigas na história de tempero. É um tempero muito gostoso, tem um aroma bem agradável. E ele também faz muito bem pra saúde. Ele ajuda a prevenir câncer, ele também é bom pra artrite. Então além de deixar o nosso prato muito gostoso, ele também vai ajudar a gente a combater essas doenças que existem hoje. E o cheiro é maravilhoso. Muito bom. Vamos lá então. O curry vai fazer toda a diferença que eu na receita. Ah, com certeza. O curry vai dar aquele toque que combina muito com o camarão. Bom, é bem rápido aqui. A gente já vai acrescentar o creme de leite. Aqui eu tô usando três caixinhas de creme de leite. Em casa, quem não tem o creme de leite, pode usar um molho branco, pode usar alguma coisa parecida. Aqui também vai dar o mesmo efeito. A gente vai acrescentar aqui no camarão. A gente vai acrescentar um queijo. Aqui eu tô usando o queijo parmesão grana padano, mas a pessoa pode usar qualquer parmesão que tem em casa. Ele vai deixar o nosso molho mais cremoso. Combina muito bem também. E pra finalizar, pra deixar o nosso prato colorido, um pouquinho de salsinha. Salsinha a gosto. Isso. Aqui agora é só a gente esperar derreter o queijo. Tá pronto o nosso molho. A nossa massa tá aqui, já cozida. A gente só vai despejar. Agora é só misturar. Chegou aquele momento mais esperado do mistura caipira, que é a hora de provar o prato. Flávia, vou ver se ficou bom então. Vamos lá. Muito bom. Dá pra sentir aprovado. Dá pra sentir o sabor dos temperos, suave, muito bom. Muito gostoso. Recomendado pra qualquer horário, pra qualquer momento. Isso, a gente pode fazer esse prato no fim de semana, com o almoço com a família, ou no jantarzinho romântico. É rápido, mas é um prato muito saboroso. Flávia, obrigado pela sua participação no nosso mistura caipira. Rubens, eu fico por aqui. Notícias do Campo vai pra um rápido intervalo. Não saia daí, daqui a pouco tem o quadro Viola Caipira. Essa noite vai chover, cerveja. Eu quero amanhecer mesmo em secado de nega.